O Mercúrio ao vivo tem mais informações, o Mocó foi descoberto pela polícia e no local, o que é que tinha, Marcel? Conta aí. Drogas, munição, simulacro de arma de fogo, o Cristiano, o pessoal ali preparando ali os entorpecentes para fazer o comércio na região metropolitana. Tudo aconteceu no bairro do Boqueirão, por quê? Delegacia de furtos e roubos de veículos, Cristiano, nas ruas, foram lá informados que ali poderia ter alguns veículos que teriam sido roubados ou até mesmo furtados. O que aconteceu? Verificaram que um carro foi localizado numa residência, Cristiano, foi levado numa residência no bairro do Beraba. Lá eles entraram na casa, levaram vários pertences da residência, amarraram, torturaram os moradores e levaram até mesmo um veículo Peugeot. Depois disso, a delegacia de furtos e roubos de veículos saiu a campo e conseguiu então prender sete pessoas, Cristiano, pelo posse da droga, pela comercialização, pela munição, pelo simulacro, pessoas com mudança de prisão em aberto e o veículo recuperado. Mais um serviço da nossa gloriosa Polícia Civil, não é, Cristiano? Verdade. Obrigado, Marcel. Valeu. Marcel Mercúrio ao vivo das ruas, trazendo detalhes para você ligadinho aqui no Bora Paraná, hein? Polícia descobrindo o Mocó aqui na capital. Casa caiu, rapaziada. A bandidagem não está tendo sossego, não. Polícia está em cima. Obrigado, Marcel. 8h53.